Bem-vindo ao canal Padaon Play, quem fala com vocês é o Padaon, e galera só o negócio é o seguinte, eu ia começar aqui a emissão no último vídeo, como vocês viram, tá aqui, eu peguei o fliperama retro arcade, achei maneiro isso daqui, mas é o seguinte, eu não tinha visto como está lá de dentro, não, vamos entrar aqui, eu quero mostrar pra vocês, meu amigo, já está lá dentro, meu amigo Dolly, fala aí Dolly, e aí? Já está lá dentro, já botando a galera pra fazer a faxina, não, esse lugar realmente está impossível, vocês tem que ver isso daqui, não, tem que mostrar, cara, esse lugar é um lixo, cara, eu comprei, o negócio é caro demais, e como assim, olha isso, tudo quebrado, isso aqui não é um fliperama não, pô, isso aqui é um lugar de desova de bagulho, aqui, poltrona esculhambada, caixa de papelão, que porcaria isso aqui, cara, isso aqui é banquinho, é banquinho, é banquinho isso, é muito feio, tudo pichado, cara, parece que tinha um mendigo dormindo aqui onde eu estou, caraca, é nojento esse lugar, É, tem uns fliperama aqui abandonado, qual o nome aqui, Klein Wants Yours, Klein Wants Yours, que porcaria é isso, cara, tudo enferrujado, meu irmão, que lixo, aqui seria um lugar de comes e bebes, olha o piso dessa bodega, está todo detonado, Ah, lá, as televisões, ó, tudo quebrado, pô, cara, a gente vai conseguir dar um jeito nisso aqui, o que tu acha? Acho que não tem jeito não, tem? Ué, assim, vai ter que ser com muito custo, pô, mas já foi custo, cara, custou 3 pau, é, então, já foi caro, vai ter que pagar mais ainda pra ficar um negócio, meu Deus, como assim, cara, olha esse lugar, tem lixo aqui no chão, uma caixa de pizza aqui, ó, Aí pelo menos com um golpe a gente vai conseguir dinheiro, pô, eu tava precisando de dinheiro, porque esse aqui tá brabo, que porcaria é essa aqui, cara, Lester Speaks, não quero falar com Lester Speaks, não, ah, esse aqui é um escritório? Não, mas é essa passagem aqui pro porão, olha o banheiro, caraca, o banheiro todo cagado, não, o banheiro tá pior do que toda sala, meu irmão, tem que falar no porão pra fazer missão já? Cadê o porão, cadê o porão, como é que vai pra cá? Então vamos, é que tem que, ah, é, lembrei, tem que apertar aqui, vai lá, aperta aí pra gente ir lá, não, vamos lá que a gente tem que dar uma melhorada nisso aqui, tá todo cagado esse negócio, não tem jeito, vamos lá, vamos lá, não, não tem condições, não tem condições de viver, não tem condições de ganhar dinheiro com esse negócio aqui, não. Ah, não, nem tem como. Pronto, me registrei como chefe, tem que se registrar como chefe, cara, aí você pode entrar, que loucura. Pô, louco, esse poltrono aí. Acessar o laptop, vamos acessar o laptop aqui, aplicativo de gestão do fliperama bloqueado, você precisa coletar o equipamento para o fliperama, eu tô vendo, eu preciso coletar, eu preciso tudo, então vamos lá. Vê se você vem junto aqui na missão, acho que vem automático, né? Me convida aí. Você tá aí dentro ainda? Tô. Ué, como que eu convido agora? Vai, vai, vai ter que descobrir. Não tá igual uma tela de missão normal? Não, não. Ele manda eu ir pro... Não, vem aqui fora então, tenta sair. Acho que dá pra você sair. Putz, agora eu tô longe de eu sair daqui. Deixa eu ver se eu consigo te convidar por aqui, pera aí. Eu acho que nessa missão aí tu vai ter que fazer sozinho, só depois do golpe que tu vai ter que fazer junto. Ah, mas... Acho. Mas vamos lá, pra mim não tu vê. Cadê? Eu tô aqui fora do carro. Tô, tô indo. Nossa, mas tá muito zoneado isso aqui. Tá horrível, esse troço tá horrível. Horrível. E isso que paga pra 3 milhão conseguir isso aqui. Pô, tá maluco, cara. Se eu soubesse eu não pagava isso não. Isso foi literalmente uma venda no escuro. Vamos lá, vamos lá. Ele marcou aqui pra mim o checkpoint aqui. Deixa eu sair aqui sem bater que eu não quero detonar muito no carro, porque o seguro aqui tá uma fortuna nessa cidade. O que que é isso? Acho que passaram o rodo aqui na galera. O que que é isso? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Alguém roubou os equipamentos todos. Agora o Lester tá procurando pra mim onde é que estão os equipamentos, que alguém roubou. Ah, ele mandou eu ir atrás dos oportunistas. Ele vai me mandar a localização. Vai, entra aí. Agora tem que ir lá que recuperar. Ele falou, ah, foram uns oportunistas que te roubaram. Vamos lá, eu vou te dar a localização deles. Ah, deixa eu ver no mapa onde é que tá. Pera aí, onde é que os caras tão? Aí, o Lester aqui naquela mensagem que ele manda, fala ali ó, beleza, achei algo legal, tem uns fliperamas velhos no Maze Bank. Pô, mas velho eu não achei que fosse velho, mas não destruído desse jeito. Achei que fosse velho, mas não acabado. Achei os caras, né? Acho que ela tá aqui na frente, ó. Esse caminhão aqui, ó. Aí. Consegui? Quer que eu atire? É, acho que tem que dar um jeito neles. Senão não pode jogar bazuca, pô. Ah, bazuca nem tem. Tem que dar o... O coisa que ficam aí. Ué, por que não atira? Ah não, alcança o tiro. Meu Deus, cara. Selvagens. Vira e corre, vira e corre. Vira e corre. Nossa, esse carro vai ficar todo destruído. Pô, selvagens, cara. Vai, mira o pneu, mira o pneu. Fica muito ruim o movimento. Tem que acertar o motorista. Pera aí, estamos trabalhando muito feio desse cara. Vira agora, vai. Ai, eu como você bateu. Vira agora, vira agora. Matei, matei o motorista. Vira agora. E agora, o que que eu faço? Não sei. Vamos sair do carro? Não, vamos sair do carro e pegar lá o... Ah, não acredito. Mas agora tem a polícia aqui, pô. Isso que é o problema. Deixa eu ligar pro Lester, pera aí. Mas agora nós temos que entrar com o caminhão e vazar com o caminhão. E despistar por... O que que você quer que eu faça? A recompensa estava só em você, pronto. Tirei o cara aqui, vamos lá, vou levar lá. Vamos lá, agora sim, pô. Vamos botar esse carro pra funcionar. Vamos botar esse filtro perando pra funcionar. Cadê você? Ah, tô acabado de carro, né? Pronto. Ai, a polícia me atropelou, legal. O que? Te atropelou eu? Eu tô... Eu tô indo pro caminhão, cadê? Ah, o caminhão tá aqui. Nossa, você já tá lá do outro lado. Então pega um carro, pega um carro. Tu já tá indo pro caminho lá dos caras, é? Eu tô indo pro caminho do Filipe Renan. Se os carros deixarem eu chegar lá, pera aí. Eu tô... Eu tô atrás aqui, quer que eu entrei no teu... Não, tem uns caras querendo pegar o caminhão. Caraca, tem uns caras vermelhinhos aqui querendo pegar o caminhão. Ah, tem dois treinar. Pera aí. Você tá me atirando também? Que filho da mão. Eu tô do teu lado, eu sou o carro branco. Tô vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tô vendo teu nome, quer dizer. Pai, eu vou te dar um cobre aqui, eu tô atrás aqui. Pronto, cheguei, cheguei. Pronto, trouxe. Agora sim. Olha lá. Show. Caraca, que loucura é essa, cara? Agora teleportou, tem que me chamar pro Superman de novo. Tá, pera aí. Pronto, preparação concluída, entreguei o equipamento. Pronto. Bom, vamos entrar aqui e ver como é que ficou esse negócio. Ih, tem que esperar. Não vai ficar pronto agora não, tem que esperar. Pronto. Aconteceu alguma coisa aqui. Eles não tão conseguindo. Talvez não tá funcionando. Tá acontecendo uma cutscene aqui. As máquinas de novo chegaram. Agora vai, vamos ver. Não. Estão ligando as máquinas, cheguei lá. Número de jing, me chamou Georgina. E eu vou encontrar um lugar. O lugar está bem. Boa sorte. Então? Tô muito desculpa, mas temos que ir embora. John Pincey só pediu o Rosé. O que? Eles podem esperar. Lester, não tem que me arrumar. Você sabe, eu tenho escritore um monte de esses bebês, e quando eu estiver pronto, eu lhe 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 lhe. Só esperando para ver o que fizemos lá. Nós fomos muito ocupados. Oi, você lembra Miss Chang? Call me Georgina. E Hwang? Sim, o lugar está ótimo, bom trabalho. Então... Eu me desculpe, mas temos que ir embora. John Penzi just pediu rosé. O que? Eles podem esperar. Lester, você vai dizer? Sim, nós estávamos em uma ideia do outro dia e comeu com uma nova abordagem. Quando Georgina disse que a segurança é a nível above o que eu encontrei antes, ela estava certo. Então, ele está explicando agora o golpe, como é que vai ser? Averiguação, preparação e golpe. O que são os principais de fazer o trabalho? Número 1, agressivo. Número 2, silêncio. E o 3, o grande con. Você sabe, como subterfuge. E com variante sobre como podemos tirar todas essas coisas. Como... 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 Como você está? Você está com me? O que você está falando, sobre o trabalho? Ah, sim. Sim, eu estava... Estou falando sobre isso. Você vê, com segurança como esse, nós precisamos ser mais adaptados. Se a abordagem é funcionar, nós temos que ser preparados para mudar isso. Para, se você fosse fechado, se você fosse fechado, nós precisamos chamar tudo isso. Mas agora, você vai se transformar para a mais agressiva e você vai continuar. E você vai continuar. Se não pudermos continuar fazendo isso. Rápido cada semana. Eu quero que esse castino seja o anvil ao Thornton Duggan. Sim, mas vamos começar por apenas fazer isso uma vez. Eu tenho um texto. O Rosé está ficando warm. Georgina, por favor. Oh, Wang. Se você precisar me para algo, por favor, não hesitamos para chamar. Nós vamos em casa até o final. É em boa mão. Eu quero dizer, por qualquer coisa, chamar eu. Roger isso. Roger isso. Idiot. Não, ele está explicando como é que vai ser o golpe. Estou vendo aqui a cutscene. Maneiro. Agora eu cliquei aqui para averiguar e a manutenção. Acho que agora vai ficar ok o fliperão. Conseguiu aí. A averiguação do castino. É isso aí galera. Agora esse vídeo vai ficar para o próximo. Que nós vamos até o cassino. Averiguado no cassino. Estou tentando ver se já resolve o meu problema aqui do... O meu problema do fliperão. Mas vamos lá até o cassino para averiguar. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Me siga no Twitter, Facebook. e nas redes sociais. E valeu. Até mais no vídeo. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.